RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos demonstrar que ângulos são congruentes se e somente se possuem a mesma medida. E para entender o que é congruência, nós vamos utilizar a seguinte definição. Duas figuras são congruentes se e somente se pudermos transformar uma na outra usando transformações rígidas. E o que são transformações rígidas? São transformações que preservam a distância entre pontos. Vamos começar dizendo aqui que o ângulo ABC é congruente ao ângulo DEF. Isso quer dizer que há uma série de transformações rígidas que transformam o ângulo ABC em DEF. E, por definição, a medida do ângulo é preservada. Portanto, se dois ângulos são congruentes, então, tem uma série de transformações que transformam esse ângulo nesse outro ângulo. E, por causa disso, a medida do ângulo é preservada. Ou seja, isso implica que a medida do ângulo ABC é igual à medida do ângulo DEF. E, com isso, provamos que isso aqui é verdade. Ou seja, se os ângulos são congruentes, então, eles possuem a mesma medida. Agora, vamos provar o contrário? Ou seja, se os ângulos têm a mesma medida, então, eles são congruentes. Vamos começar colocando aqui que a medida do ângulo ABC é igual à medida do ângulo DEF. E, para mostrar que isso aqui é a mesma coisa que congruência, nós vamos ter que realizar uma série de transformações rígidas que vão transformar o ângulo ABC no ângulo DEF. Deixe-me começar desenhando o ângulo ABC aqui. Então, eu tenho duas retas e o ângulo é formado por dois segmentos que se encontram em um ponto. E esse ponto é chamado de vértice. Aqui, o ângulo. E esse ponto B é o vértice. E eu posso desenhar o ângulo DEF aqui também, colocando duas retas. E aí, temos DEF. E vamos começar fazendo a nossa primeira transformação, que é uma translação do ângulo ABC, de modo que B fique sobre E. E, se fizermos essa translação, o B vem parar aqui sobre o E, e o ângulo vai ficar mais ou menos desse jeito, com o A aqui e o C aqui. Ou seja, nessa primeira transformação, o B foi transformado em E. A segunda transformação que temos que fazer é uma rotação do ângulo ABC em torno de B, ou seja, com o centro em B, com o raio BC coincidindo com o raio EF. Ou seja, essa reta aqui vai rotacionar para aqui, e, ao mesmo tempo, essa aqui também vai para cá. E essa rotação faz com que essa reta se coincida com essa reta aqui. Portanto, BC está sobre a reta EF. E como a medida do ângulo ABC é igual à medida do ângulo DEF, então, a reta BA coincide com a reta ED. Ou seja, se a medida dos ângulos são iguais, então, esses ângulos são congruentes. Ou seja, isso aqui implica que o ângulo ABC é congruente ao ângulo DEF. E, portanto, conseguimos provar isso daqui. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. e até a próxima, pessoal!